Para entender isso aí, ele era um derivado, mas não poderia ser, aí ele virou um fone. Bom, depois do PSD, que é um sistema operacional, tem uma outra diferença também crucial em Linux e PSD, que o Linux é só o kernel, ok? É só o kernel, é só o núcleo que controla a máquina, controla o prestador, a memória e o I.O. O PSD já é a distribuição, é o kernel, mas também corresponde à coleção de programas, que eu faço junto com ele, é um pacotinho fechado mesmo. Tem como você tirar o kernel e usar fora, o Debian fez isso hoje, na nossa última versão, o Debian tem uma distribuição de Linux e usa kernel e PSD, mas isso é inovação, isso veio agora, historicamente não é. Então, temos aqui um sistema operacional, com kernel, coletora de disco, que editava texto, compilava programa, fazia algumas coisas. E suportava a rede, né, suportava a TCPT, desde o Linux. E aí surgiram ferramentas para você administrar esse kernel aí e o tráfico de rede, o TCPT. Então, o primeiro ferramenta foi o Interfilter. Esse foi o primeiro, depois a gente foi descontinuado, em 2001 apareceu o Packetfilter, que é o PEP. Em 2003, iniciaram um Forte. Então, o Forte é quando você tem um projeto, está todo mundo trabalhando ali, tem alguém que discorda de alguma coisa e faz um paralelo. Fala, eu vou fazer isso aqui e desenvolver uma outra cópia dele com algumas modificações, agora tem dois projetos, né. Então, desenvolveram um outro projeto, que era o monologo, que era voltado justamente para isso, para o rondeamento de rede, para o rondeador de rede. Só que ele tem uma característica específica, que é embarcado. Ele é embarcado, ele não prevê um HD. Ele é feito para colocar num radinho mesmo, num D-Link, num Linux, alguma coisa que só tem em Flash. Ele não tem a IO ali prevista, então fica... Se você for querer implementar IO, fazer log, gravar log neles, sistema de arquivos, vai implementar as coisas, vai funcionar legal. Mas era essa a ideia. Não, eu não quero gravar nada em arquivo, eu quero colocar num aparelhinho, pegar numa antena, colocar no carro, sei lá. Esse era o manual. E aí, a partir do manual, teve esse outro corte por BackSense. Ah, deixa eu falar também. Então, o manual, de novo, aqui, ele é um corte, mas é no sentido de uma customização, tá. Ele tem a mesma base. O que é meu básico, que eu vou lá debaixo de tudo, é o mesmo do FreeBSD. Exatamente o mesmo. É só o conjunto de programas que vai junto com ele, nessa folhinha lá, e a configuração entre eles, é que define, né. O que é manual, o que é BackSense. Então, por último, então, em 2004, saiu o primeiro release do BackSense, que é o que, então, resumindo a história toda, é uma distribuição Unix-like, né. É um Unix, é um DSD customizado, já configurado, com todos os programas previstos, necessários, para você fazer roteamento e firewall de rede, entre muitas outras coisas que a gente vai ver mais um pouco aqui. Legal, então, para entender essas duas histórias, né. Faria um tempo aqui, eu tentei evitar deixar os resultados pesados ali, mas a gente tá andando pra acompanhar. Bom, na verdade, isso é o que eu já falei, né. No final, o PSS é uma customização do FreeBSD, direcionado pra essa atividade. Não é pra fazer vídeo, não é pra só barrigo, não é pra só barrigo, é pra isso, é pra firewall e roteamento, tá. E mais uma série, série de vários extras, assim, de recursos, é, que já vem prontos ali, já vem tudo encaixadinho, tudo os botõezinhos, você vai ligando, né, preenchendo os campos e eles começam a funcionar. Você não precisa saber qual é o fundamento, como ele funciona, você só precisa, quando sua rede realmente for, coisa mais complexa, maior, muitos links, muitos, aí você tem que entender o que você tá fazendo, senão não vai nem aceitar. Mas, com esses triviais, escaláveis, quando você começou pequeno e vai crescendo, não vai ter erro, a documentação dele é muito boa. Em português ainda não é o forte, eu me senti muito forte, mas a comunidade em português é forte. Assim, um dia me responderam seis mensagens, assim, dos botões que eu tive lá e um dia esgotou assim. Então, tudo isso já vem pronto, fora os pacotes. Os pacotes seriam como plugins, como extensões, né, que nem no PowerPoint. Um copo só. Você ainda pode adicionar mais coisas. Então, tem alguns programas relacionados à atividade de rede que vão ser impressionantes pra mim. Né, um prot, é, cache, relatórios, coisas adicionais, que não são diretamente ligadas ao depuracional, ao crédito, mas que vão ser, são, é, reconhecidamente úteis. Já tem pacotes que já são tratados por eles, podem não ser desenvolvidos por eles, tá, podem ser desenvolvidos por outras comunidades. Mas eles adequam, eles homologam e fica lá também, é um clique a mais, ativar o pacote, vai aparecer na lista. Aí você fala, ah, eu quero que ele funcione assim, faixa, vai ter nossos caminhos correspondentes. Tá, então tudo isso é consolidado. Isso é legal que você não precisa se preocupar com a versão, ah, qual que é a versão do negócio, você tem que compilar, você é compatível com a biblioteca tal, você é com aquilo. Não é, tá, só fazer uma pausinha de novo aqui, então, ó, outra missão minha aqui, desmistificar coisas. Pra mim o BSD era uma coisa mística, né, então vamos ver se, estou aqui desmistificando pra vocês, é possível fazer o usuário, o Windows, o site Windows e instala o BSD, instala um sistema desse. Depois eu vou reforçar pra que vocês fariam isso, né, se for curiosidade, talvez seja interessante. Vamos ter várias aplicações. Voltando a Lan House aqui. Voltando àquela primeira cena que o cara tinha roteado o modem. Roteei o modem, já estou navegando. Depende, né, o que eu vou precisar depois de rotear? A primeira operação básica ali é dar um interesse pros dispositivos. Até um ponto de vírgula errado. Dar um interesse pros dispositivos. Expositivo que eu digo porque não é só o computador, né. Vai ter no Facebook, vai ter tablet, vai ter... Telefone, impressora, né, tudo que tem IP agora, tudo que tem IP agora, então todos eles vão ter que ter endereços, então já foi o tempo. Não tem como você configurar na mão já, não tem mais, não esquece isso. Se você não sabe configurar a IP na mão, não aprenda, tá, vai ter que configurar a NKCP. É um serviço específico pra isso e isso vai ter, na maioria daqueles aparelhinhos que teve nos vários anteriores, a maioria deles já tem, né, e a gente também vai ter. Aí o conteúdo começou a operar, a gente tá operando, o pessoal tá usando, o primeiro usuário tá postando, o segundo beleza. Chegou no oitavo e o negócio começou a ficar lento. Mas por que ficar lento, então? Bom, uma primeira abordagem pra essa situação é o controle de porta. Um tráfico numa rede qualquer, né, e a internet, assim como outra rede qualquer, todo o tráfico dela tem que passar por alguma porta. Pois existem umas portas e tem que passar por alguma porta. E você pode controlar, tem portas que são necessárias, né, tem portas que são desejadas, e tem portas que não são necessárias, tem portas que são indesejadas, por questões tanto de segurança quanto de performance. Algumas que são usadas, às vezes, pra levar a avançar, pra acesso remoto. Outras porque é o tráfico que você não deseja, tá, o que é o peer-to-peer, o compartilhamento de arquivo. É interessante pra você sozinho à noite ali, mas na hora que tá todo mundo usando o computador, a rede, não vai dar certo isso, né, você tem limitações. Então, isso aí é outra, agora sim, são os requisitos práticos que vão acontecer na vida de quem tá cuidando da rede. Não só dando análise, gente, mas imagina uma escolinha de informática, uma escola qualquer lá que tem um escritório, né, e tem computadores, uma loja, uma farmácia, uma redinha de lojas, porque tem três lojas, ali você integrou elas, né, tem uns computadores lá, nove computadores, três em cada loja. Já, com um tempo, logo você vai se deparar com essas situações, aí você vai ter que pensar em agora, o que eu posso fazer. A pessoa pode te dar alguma dica, você fala, como efetivamente eu resolvo, que realmente eu vou usar. E esse crítico aqui, esse cara é crítico, né, o controle de acessos na rede de empilho. Hoje aqui é a primeira vez que eu vi uma implementação de captivo portal. Quem trouxe o nosso loop? A maioria? Trouxe o nosso loop. Aqui tá mal. Até, não sei se o cara pesquisou lá, né, mas acho que foi baixa aqui a utilização aí. Mas, geralmente, né, eu tenho esse tipo de orgulho assim, 70%, 80% do povo tava com o note lá, com um trato pesado de recintilho, e a Campus Party mesmo, a Campus Party não teve recintilho, ela caiu. Ela caiu, mas é porque, mas é que eu estou com muito olho, né, cada um levou um roteador baixo do braço, e ficou nas mesas, assim, tipo assim, 10 metros, tinha 30 roteadores, todos completavam por todos e ninguém usava, né. Mas, parece que eu cheguei no final do primeiro dia. Aí o pessoal tava de manhã, falou que a rede da Campus mesmo também não tava nem projetada, tava caindo. Então, teve um problema tanto de projeto, quanto de tráfico. Então, enfim, a questão de segurança. Que aquela senha, o app, o app, até mesmo a Redis, a Redis eu não vou falar como tem propriedade, tá, que essa coisa aí eu não implementei. Eu não sei qual é o nível de criptografia dela, mas eu vi, eu vejo que ela tem um problema de exploração. Pra você explorar uma rede usando Redis, não é tão legal o que você pode fazer com o PerfSense. Bom, então, vamos anotar os exemplos. Eu trouxe essa frente sem fio. Depois, tem uma brincadeira, eu coloquei aqui, seria um próximo passo. Eu, eu, eu gosto de implementar isso, você trabalhar com servidor de nomes, né. Então, quem já teve curiosidade de ficar tentando acessar um computador, do outro, numa mesma rede, você vai lá e põe o endereço do computador, né. Vai lá na barra de endereço, vai lá na linha de comando e põe lá 192.68, endereço do computador. E aí, se esse endereço é o DHCP, ele muda, aí tá vindo ali no inferno, ele fica se descobrindo qual que é, tá conflito de P, né, tá conflito de P. Então, além do DHCP pra resolver essa situação, você pode até esquecer os números. Você nem vai saber o número, mas joga tudo pra DNS, tudo. Porque todo computador, o Linux, você, agora que eu instalo, você dá um nome nele, né. Mesmo que você não dê, ele atribui sozinho o número, uma sequência e dá um nome. Então, o computador vai ter um nome. Você pode batizá-lo mesmo, né, fazer uma cerimônia, dar um nome, você dá um nome pra ele. E aí, quando você for chamar a rede, você chama ele pelo nome. Você chama um tema lá, você pega lá o nome de ruas, personagens, planetas, países, né. Faz um tema e vai batizando os computadores, é bem mais miremônico, né. Você lembrar, ah, qual computador que salvei tal coisa, o cliente faz tal coisa, ah, ela parte. Eu não vou esquecer, né. Agora, um número, pelo menos, particularmente pra mim, a maioria das pessoas não vai ter um miremônico assim. Então, trabalhar com servidores de nome, isso também é legal, até pra ingressão da internet. Se der aqui o tempo, eu vou tentar fazer uma simulação, mas aqui faltou um conector aqui pra... Faltou um cabo, aliás, se tivesse um cabo de vidro aqui, eu ia compartilhar com vocês. Bom, então, juntando esses últimos exítios que a gente falou, a festa a gente sentiu, colocava pra figurar nomes, gerenciava o controle de portas, e, ok, mais algumas coisas também, VPN, VPN, a gente vai ter aqui, partindo pra um outro nível de demanda. Aqueles aparelhinhos que a gente comprava na loja de informática junto com o mouse, né, o T-Link, o TP-Link, aquele ponto lá, não vão resolver. Cada um deles pode ter uma ou duas soluções pra aqueles problemas, mas o resto não vai ter, tá. Isso tem, isso pode até ter o servidor de nome, por exemplo, mas o controle de banda é nada. Se tiver, vai ter e visível. Aí você parte pras soluções mais caras, né. Esse cara já é uns 400 reais, já é um modelo mais simples. Esse daqui eu nem sei, esse é um absurdo também. Ou então você vai pro Vensource, né, que legal, né. Pega o telho, pega o fedora e roda essa tela preta aqui que vai mexer com o IPTables. Vou lá e abro o IPTables, que é o mesmo Packed Filter do BSD, no Linux, em todos os Linux, nós vamos chamar IPTables, a última versão. Antes era IPChange, tinha o IPFW, agora a versão aí que produz é IPTables. Esse cara, ele vai gasto, ele é mágico. Você faz mágica com ele, você vai milagre. Só que é uma linguagem de programação. Lembra aquele linguagem de programar? Então, é uma vida complicada isso. Você se desiniciar aquele código que vai crescendo, crescendo, aquelas regras que vão completando e... E a dinâmica do pessoal da técnica com o pessoal do comercial. Tá? Isso não é só na improbática. Em qualquer lugar, você vai falar com...